Até esqueci que é a mecânica do jogo E aí Neta, cadê? Tô matando muito E o inventário aqui tem... Redutor de cheiro, que é o 8 Chamarei de predador Lebre Cara, tu acha que perto aqui do trilho, Rainha? Tem mais o que? Eu acho que bem perto do trilho tem um lugar que o Walsy dorme e é onde o Zusso também se alimenta Será que aqui não tem uns veado de calda branca não? Ou veado de calda preta? Veado vai ter onde eu tô indo aqui, onde tá marcado Perto de tu, nesse local que tem água assim... É, pode ter Agora esses lugares... Tá vendo que esse tem um lugar manchado de rosto no mapa? Sim Pois é, aí é onde eu matei uns animais, entendeu? Caralho Mas se tu for pra aí, o bicho vai se assustar fácil Mas se tu for pra aí, o bicho vai se assustar fácil Tá na minha frente Achei um aqui Caralho Caralho, que merda Corra atrás dele, diabo Caralho Caralho Eu acho que eu feri um Walsy aqui bem na cara Olha ele Bugado Safado Olha ele Qual é que eu tenho acertado, pelo menos no coração? Olha, o Walsy ta sangrando que essa porra aqui Agora eu pego ele Sei que ele tá por aqui Olha ele E aí que merda véi vou perder a porra do do alce e você tem alguma arma não mas ele tá sangrando muito E aí perdi a porra do alce também tá sangrando muito E aí e olha cheio e mira porra E aí E aí e talvez esse negócio aqui um verde na não na bolsa e aí e aí e essa linha ela ela é ficar virado para ela é o vento vai jogar o teu cheiro para ele e esse spray não adianta não ele só adianta se o vento não estiver jogando o vento, entendeu? sim anda com um pinóculo na mão também está escutando ele bem aqui olha a boca rapaz, olha a boca para atirar no alce eu deveria ter pegado a 12 por ele estar na minha frente eu deveria ter pegado a 12 eu estava com a tormenta não, eu estava de frente com ele eu estava na árvore e ele chegou perto não, era só o tempo de eu puxar a 12 e dar na cara dele caiu o rifle, tem uma demora da porra olha que tem hora aqui para recarregar olha que tem hora aqui para recarregar está voando olha aí o outro acertei no pulmão foi? rústulo, pulmão direito e fúrcula bronze também olha 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 falar 6 mil é um pulo rapaz ah, pulo cadê o racho do bicho? caramba, tá pronto? correu o diamante o diamante é aqui, né? porra, velho daqui a pouco a gente dá uns descalofios nessas construções que tu achar não constrói não que tu gasto dinheiro nessa porra aí foi foi, tu apertou ou foi? olha o valor disso aqui, 2 mil reais 2.100 pertei nada, só 2 não tá bêbado tá bêbado tá bêbado tá bêbado táänder eu conto eu conto táb stimulus táb il forte táb táb eu não sei se não E aí Pegou sangue aí? Não, temos pegado aqui E sangue? Ele deve ser provado Vamos lá, vamos lá Acabar Pegou aqui Mas com ele Lá é uma vez Lá é uma vez Lá é uma vez Pegou aqui E aí ele vai morrer Pode ser isso algum? Rapaz, não sei Ele morreu pra aí? Quer pegar dele pra aqui? Ah não, tá aqui Que China? Correto Que diabo é isso? Verdade o Rosel, velho Ai Olha, 200kg Pegou o pulmão ainda Eu não sei se isso aqui é a de É, menino, tá brigando Tá brigando com o menino O café tá aqui, moço O jogo gasta o meu dinheiro Ah Eu pensei que tu tinha ganhado o ponto Ganhei Vai perder Tá certo Sacanagem Vamos levar Tem que beber água aqui, ó Acertei um Mas Daí não se espera, moço Tá bem que eu fiz o seu bobear pro mundo Os jogadores Tava tudo aqui, reunido aqui Eu peguei e desci a montanha correndo Perú Tem que matar, pode matar com o rifle Pai não é resumendado, mas eu mato Ato? 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 Obrigado.